Gente, bom dia. O tamanho da bosta de Geraldinho é do tamanho de Judite, da minha outra cachorra. É porque eu botei de manhã do lado, eu medi antes de limpar. Mas, nem filmei. Epa, saia! Olha Judite como tá com ele. Olha o irmãozinho, olha como ela tá amando. Olha como ela tá amando. Bem, Geraldinho! Ele nem me obedece, cara. Rafael, venha fazer esse cachorro me obedecer, pelo amor de Deus. Ele quase quebra essa porta aqui de noite. Rafael, venha pra cá. Geraldinho, sua irmã, Geraldinho. Sua irmãzinha, Geraldinho. Gente, a gente só tem noção de como nosso mijo tá amarelo. Não vou mostrar. Parece um suco de laranja. Quando a gente bota nesses potinhos assim de exames, sabe? Querem ver o cocô também? Não. Sua irmãzinha. Sua irmãzinha. Gente, a Vitória chegou hoje. Hoje eu vou lavar num salão esse cabelo. Eu vou lavar, vou hidratar. Pega bem esse antes aqui, ó. Vou cuidar dele, hein? Porque já tá muito ressecado. Aí eu preciso de um cuidado realmente de salão aqui, né? o nome dele é Geraldinho. O nome dele é Geraldinho. Meu Deus. O pai não quer chamar a Geraldinho de Rambo. Ô mãe, o pai não quer chamar de Rambo. 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 E Rambo. Rambo é nome de gente também. Meu amigo lá da faculdade. O nome dele é Rambo. Rambo é o artista. Olha o pai, um chumbinho pra você aqui, ó. Já deu ele? Gente, hoje eu vim hidratar meu cabelo, né? Vim cuidar dele hoje. É no mesmo lugar que eu coloquei meu mega ré. Como é que você fala aqui? Harmonização. Harmonização capilar. Mega ré. Mega. Vim botar pra ajeitar meu mega. E hoje eu vou dar um presente antecipado de aniversário pra minha tia. Vou postar aqui a foto do antes do cabelo dela, né? Que já molhou. Mas eu vou colocar aqui do lado a foto do antes. Ela vai ganhar uma transformação hoje aqui no salão. O meu foi nove e o dela é dezessete mil. Dezessete mil reais. Esse cabelo vai custar. Vai vender o cabelo e vai comprar um carro, né? Eu já sei. Você é de bolo. Você vai fazer bolo com as coisas. Quem será que o meu é? are so o senhor kera? Isso é o primeiro de vocês. Você vai estar aqui. Você vai ter um grupo que está feito. Eu vou cair. Obrigado.